Eu não sei daquilo. A nave. Esse lugar. Tá muito desorganizado. A gente vai andar junto? Eu quero conteúdo. Ah, quem voltou? Não sei. Aqui quem voltou. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Começamo, vamo, vamo, vamo. Comecei, comecei. Chegamo? Chegamo! Chegamo! A gente bate fora desse plano, tá meio louco. Quem é que pulou? Caralho, mó precoce. Vamo sobe aí. Que morreram dois meninos. Todo mundo juntinho. Daniel, você não tá falando, eu acho. Ele tá. Ele acabou de rir. Ah, é? A rir? A rir? Já teve tempo uma galera aí. Meu Deus, gente, socorro, socorro! Tinha gente ali! Mentira, não tem nada. Alô? 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 Alô, quem fala? É o tio? Alô? Alô? Alô! Eu vou ouvir o que mercado no esquerdo. A gente vai ficar lá fora, e falando assim. Mano, deixa nem... Alô Vá? Se ela vim colorar. Olha, tem coisa aqui ó. 50 real, já. Eu peguei um mesa de som, eu acho. Que graças? anderes! Ele foi, embora. Verão! Ó, se você apertar o botão direito, dá pra ver os negócios. Ai, minha mão tá cheia. Eu vou ficar com a mão cheia, eu vou deixar aqui fora. O que que eu faço pra isso? Caralho, deixa ela lá fora, você tá com a mão cheia. O que que eu vou fazer? Caça item aí de valor. Eu não sei. Se você apertar o botão direito, você consegue ver coisa. Eu tô escutando um óleo, ele tá latindo. Ah, que eu quero que eu vi com a atividade. Ixi. Deve eu entrar aqui? Entrei, foda-se. E uma caixa de... Que isso, peguei uma chave. Que isso aí? Peguei um presente. Pra trancar. Ah! Tem algo aqui? Eu achei um presente. Oi. Sai, deixa eu pegar um presente. Eu não peguei nada. O que que tu não acha nada? Pega aí, então. Pega aí um presente. Eu vou abrir o presente. Pega aí, galera. Abre, abre. Abre, abre. Onde? Olha pra trás, né? Cadê? Vou fuê. Vou fuê. Vou fazer um café só ali. Vou fazer um café só ali. Vou fazer um café só ali. Vou fazer um café só. Vamos. Cadê todo mundo? Nossa, a gente consegue ouvir todo mundo. Eu acho que esse vá... Cadê eles? Eles estão atrás da parede ali, ó. Ai, como é que sai? A gente tá nessa de fora. Ih, caralho. Caralho, saí. A minha vez que... Aqui é a saída. Olha, o Echo? Eu não sei se é você ou é do jogo. Eu acho que é do jogo. Você tá com o Echo também. Ah, então é do jogo. Mas deve ser meu também junto. Né? Não, é aí não. A gente tá escuro. Tá aqui não. Opa, galera! Tem uma porta. Tá ali! Olha isso aqui, ó. Vai! Vamos fazer o quê isso aqui? Um botão. Cara, isso foi hilário. Onde é que é pra botar essa merda? Eu não entendi o que é que tá pra fazer. Ninguém me instruiu nada. Esse jogo aqui tá falando nada. Você tem que pegar itens e ele tem esse valor. A gente tem que alcançar a cota lá do... Da nossa nave, tá ligado? Eu abri. Abre o T? Mas é pra deixar isso em algum lugar? Mano, a porta abriu só. Cuidado, é porque você vai perder. Deixa aqui fora, deixa aqui fora então. Dupla, pode abrir e fechar. Tá escuro, não é? Tá escuro, casa de luz não. Tô pedindo pra morrer também, né? Tem luz aqui, ó. Caralho, que susto, Mimi. Dupla, vem e pra cá. Não tem nada aqui, Mimi. Eu já rodei isso aqui. Você não viu o Daniel bicho? É o que mesmo? Bicho. Bicho? O Daniel foi embora aqui mesmo. Ih, rapaz. Oi. Daniel do corredor. Eu vou embora, rapaz? Caralho, penareca. Ai, o que é isso? Meu Deus. Caralho. Ai, Jesus, eu grito. Minha nossa. Nossa senhora, aquele cenário ali é muito alto. O que é que tem aqui? Meu Deus, para com isso. O Fred faz B. Ah, porra. Foi bom, Zil, para eles. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Tem nada. Acho que a gente pegou um monte de coisa já. Vamos, vamos. Isso. Nossa, ela tá travando pra porra. Caralho, caralho. 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 eu diminuí o volume de vocês eu vou levar meu acendeiro aqui meu fuê eu vou levar isso aqui eu acho que tá muito baixo não dá para pular com isso aqui na mão dá né nada o bicho Daniel ficou lá não não tem dois bichos aqui nós temos quantos bichos é o mais útil né eu também não conseguimos conseguimos alcançar a cota muito mais tá falando que tem seis objetos fora da nave o bicho a pau não cura esses objetos a gente já cansou a meta vamo vamo alcançou cansamos tem 180 já 272 salvora bora muito fácil é e eu também tô aqui levanta a mão para contar a consciência presente e rapaz é absurdo rapaz é isso que é isso eu não me deteou isso aqui vai se foder vai se foder tomou do cota só quatro pessoas dá para ter um travo ainda fala que dá para entrar ainda é isso aí eu vou usar vocês querem comprar alguma coisa eu acho que lanterna eu acho que lanterna eu acho que lanterna eu vou comprar lanterna e deixa quem que não não conhece mexer aqui vai lá do que você aperta a história aqui a gente vai comprar uma coisa aí bota sei lá flash light 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 6 8 8 8 7 8 9 11 12 12 12 12 12 9 13 12 15 16 Ah, tem que ir falando pra gente perder. Olha pro céu. Vai montar a mão, vai montar a mão. Olha pro céu, meu amor. Minha nossa senhora. Faz a thumb aí, ó. Faz a thumb aí pra mim. Vai, faz a thumb aí pra mim. Boa Natal. Êêêê. Tem bicho, tem bicho. Tem um bicho. Bicho aonde? Meteu o pé, meteu o pé. Aqui ó, a lanterna, quem que é? Caramba, até liguei a lanterna, como que eu desliguei a lanterna? Eu não consigo ver nada. Vem comigo, Duca, segura a minha mão. Aqui ó, aqui ó. Um bicho, um bicho, um bicho. Ai, eu vou tomar. Aqui ó, aqui ó. Ai, ai, fogo, fogo. Gente, tem bicho aqui, viu? Se dá pra gente mudar de mapa, um que não tem nevo. Não, agora não. Esse não dá pra ver nada, velho. Alguém dá lanterna pro duplo? Coitada. Se a gente voltar agora, a gente perdeu o dia, mano. Grita aí, quem sabe um dia vai gritar. Segue, segue. Aqui ó, aqui, aqui. Lalalalalalalalalala. Alolololo. Aeeeee! Alololo. 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 Não veja nada. Vamos fazer voltagem. Alololo. Sobe, sobe Dupla Escada. Alolololo. Aqui Dupla. Nossa, mano, a névoa tá muito densa, que porra é. Aqui, aqui, aqui ó. Alololo. Aqui, segue minha voz. Aqui. Aham, aham, tá seguindo sua voz. Uma escada tá na direita aqui ó. Aqui. Nossa, não dá pra ver absolutamente nada, Daniel. Aqui, aqui ó. Cheguei, cheguei, cheguei. Vai pra frente, vai pra frente. Agora fica spamando E. Vai pra direita e spamando E. Ah tá. Boa, boa, boa. Meu Deus do céu, cara. Siga minha voz, o Dupa. Spamando e você vai aparecer na entrada aqui. Spamando, spamando. Entrada aqui, a entrada. Ae, luz! E ae, Nataliana! Valeu, Nataliana! Chegou! Entra aí! Opa! Valeu, Nataliana! O que é a nossa senhora? A tua... Achei um presente já. Vamo abrir, vamo abrir. Gente, cuidado com a lanterna, viu? Que acaba. Tem, é. Mas dá pra pegar a galera aqui depois. Vem, tem nada aqui. Eita, barameiro, matou. Eita, matou. Ai, que susto, caralho! Ó, esse aqui vale 14 reais. Como é que... Como é que guarda a lanterna? É apertar o botão de novo. Mas que não guarda? Não, é o botão de novo. Como é que estão indo? Passa! Segura ela aí perto do Bruno. Peraí, onde vocês estão? Opa! Opa! Eu acho que a Jovem morreu. Eu acho que a Jovem morreu. É. Eu. Ó, a gente tem que pular aqui, ó. Pra ir lá pro outro lado, mano. Mas ela morreu sem gravar? Cara, eu acho que a Jovem morreu caindo. Meu Deus do céu. Duba, não recomendo você seguir a Jovem nesse momento. Ai, eu também. Um champanhe. Alguém quer um champanhe aí? É, tá caindo. Eu tenho certeza que a Jovem caiu nesse lugar aqui, né? Eu espero que tenha caído. Pra ser mais legal. Tá, e como a gente é livre, Jovem? Fazer uma maior nossa volta na próxima medida. É, Mimi. Você morreu, otária. Opa! Bom, agora que eu estou sozinha por mim mesmo, meus amigos não me seguiram. Agora eu vou ter que pegar tudo, né? Vou ter que carregá-los. Ou não. Vixe Maria. Ah! Foda-se. Meu Deus, estou presa. Meu Deus. Oi? Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Não tem nada aqui, porra. Ah, eu vou morrer. Não tem nada aqui. Puta que pariu. Precisava de morro. O que é isso? Não, 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 não. Não, não. Tô, tô, por isso? Tô, tô, por isso? O que é isso? Oi? Pode ligar, por favor? Obrigado. Meu Deus, Brasil. O que é isso? Tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Eu vi ele, acabou de ir pra aquela porta ali mesmo, da direita. Mano, tem item pra cá, vocês já pegaram o item? Eu acho que a Mari e a Jovem morreram, e o Dupla e o Reitão na nave, então só tem a gente aqui. Mano, então, porque tem uma porta que dá pra abrir, que dá pra abrir ela, e tá cheio de... tem que pular aqui pra pegar item, mano. Ah, eu tenho a chave, eu posso pular. Então, tá cheio de bicho. Eu preciso coisar a minha lanterna, tá? Com pouca bateria. Se eu não... Eu tô com champanhe, aí o champanhe vai me salvar. Eu tenho que, eu tenho que ir lá coisar o... Putz, eu quero ele. Eu vou tentar ir lá sem luz mesmo, qual é que vocês vão sem luz? Que herói. Que herói. Como que eu volto pra nave? Que herói? Que herói! É, o meu irmão! Ambos com ele! Eu tô fazendo demais aí também. Eu não consigo fazer nada. Não é possível agora! Morreu! Não. Eu não acredito nisso, mano. Eu e o Duco. Eu e o Duco. A gente só escutou AdWords. Oi, gente. Aí depois eu vi só... Mano, a gente sabia que o Duco estava lá. A gente estava fechando a porta. Mano, a gente perdeu tudo. Mano... Olha minha latex aqui, ó. O que é? Ué, estava aqui dentro o Duco e o rei. E vocês nem perceberam que eu sumi. A Mara nunca morreu até alguém chegar lá e ver. Ai, no chão aqui, ó. Aqui, atrás de você. A Mara estava parada? Eu estava morta! A gente morreu depois de mim. Eu escutei a Jovem. Só que eu estava sem a antena, velho. Eu não vi nada. E aí eu fui a antena pra frente quando eu vi eu cair. Eu sei que eles morreram no buraco, né? Mano, adiós, adiós, gente. Aí depois vem o bicho... Velho papo. Vocês são filhos da chuta, né? Mano, não dava. Não tinha o que fazer, velho. Era pra deixar fechado. É, pois é. Era pra deixar fechado. Nossa... Não, ela abriu sozinha. Porta abriu sozinha. Porta abriu sozinha. Porta abriu sozinha. Pra que serve esse chave aqui? Pra abrir a porta trancada. Toma aí. Não sei. Mano, na moral. Mano, eu não consegui ver... Eu não consegui ver onde a viga estava. Então o pulo era muito difícil. Escapa ali. É, então. Eu nem sabia que tinha viga. Eu só andei e morri. Eita como todo mundo sorriu, tortinha. Gente... Gente, vamos pegar os materiais dessa vez e vamos levar pra casa. Gente... Tomar no cúmulo. Tomar no cúmulo. Tomar no cúmulo. Ui, paralho, sério. Agora fudeu que eu tô sem a lanterna. É. Gente... É eu toda a minha vida? Ah! É. Genente. Espero que dessa vez meus amigos não me deixem na mão. Para trás. Para, para a carne. Ai, é um doido. Tem um doido aí. Não é uma porta. Não é uma parede. Não é uma parede. É uma parede? Jack, tem um buraco aqui. Eu tô te seguindo. Na esquerda. Não cabe. Vamos, vamos juntos. Aqui. Vem pra cá. Fica ligando a lanterna quando tiver a luz assim, ó. Daí você... Entendeu? Tá. Não tem nada aí. Não tem nada aqui, galera. Errou no lugar. Tem algo aí? Não tem algo. Tem. Tem uma porta aqui, ó. Ó, chega aqui. Aqui? Sim. Fui. 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 Tem nada aqui não? Barulho é esse? É o... Eu tô sem luz aqui. Eu não consigo ver nada. O que que tem aqui? Ah, aqui tem... E... Aqui tem... Neve. Névoa. Tá. Aqui a Júvia tá sozinha, tá? A Júvia já morreu. A Júvia já morreu. Morri não. Ai, gente... Pega, pega. Tudo que é de valor, pega. Não consigo pegar. Se der pra pegar... Se der pra pegar, tem... Quando escanear, vai aparecer. Se der pra pegar. Eu já vi nessa sala, não dá pra pegar nada, né? E nada aí em cima. Hum? Nada? Hum? Rei? Cadê o rei? Tem que continuar pra aquele... Tem que continuar pra aquele... Ixi. Hum. Quem tem luz? A minha casa? Mano, então... O único lugar que eu vi esse aqui é que tem névoa. É esse labirinto aí, né? Amigo. Fudeu. Vamos embora embora? Vai, vai, vai. Bom, entrarei na névoa. Não esperem por mim. Eu não cheguei. Eu não cheguei a névoa. Ah, boa. Vabacantei nada. Ah. A névoa, se você achar válvula, você gira ela e acaba. Ah, boa. Pera, mano. Não tem lugar nenhum aqui. Não tem item nenhum. A gente não pegou nem um item ainda. Mano, pode. Ele volta de volta. Ele volta de novo? Ele volta de novo? Ele volta de novo. Ele volta. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Não, não. Aqui é lugar novo. Dá pra pular aqui. Eu vou pular aqui porque tem item. Achei uma chave Nossa, gente, gente, gente Tem muita coisa aqui, muita coisa aqui, mano Gente, gente Tem 158 reais de item aqui Mas você consegue pegar tudo aí? Eu vou tentar pegar o que eu puder Tem alguma coisa ali, mas eu não enxergo É, eu também não enxergo nada Mas eu não vou me jogar ali, de novo Isso aí é muito raro Uma caixa registradora 130 reais, eu já bati uma meta, mano Calma aí, deixa eu ver se eu vou buscar os truxos lá Só que olha só Cuidado, porque você vai estar mais pesado Então vai ser mais difícil de fazer o pulo Galera Acabou Não, esse pulo vai ser mais difícil Com o pesado ali É que eu peguei uma chave também Boa Eu acho que medo Medo na cara Tem mais um litinho aqui pra cá Deixa eu ver se consigo pegar Se eu não falo pra nada que é corrida A série de emergência aqui Ah, beleza Boa, boa Vamos sair por aqui mesmo, Jules Acho que é melhor Eu vou pegar as coisas, então Tá, beleza É isso, pega o pequeno primeiro e depois isso Não, é, dropa Não, já, eu peguei a chave e o coisa Não, é, não, é esse aqui não Pera aí, ele é depois Ah, tá Meu Deus, que pesado Que pesado Cara, isso aí é muito ruim Então só bora, só bora, filhote Eu não consigo pular Ah, quatro horas Não tá nem tão ruim Ui, ai Opa Tá aqui, tá aqui Eu fui ver se eu achava alguma coisa Mas eu não vi nem ele na entrada principal Bora ver na nave se tem algum dia Nossa senhora, a estamina desse bagulho Essa módica não faz nada não, gente Ah, tá Ah, Mara, tá no labirinto que tem I4, I5 e I0 e não sei o que é Bota no terminal aí, só escrever o terminal Escrever no terminal? É, vem aqui nesse terminal E escreve a parada O que você falou? O bagulho que você falou Não, mas é no mapa aqui, ó Cadê ela? Mas aperta aí, I4 aí Escreve, me dá aí Vocês acham que isso aqui tapa, gente? Não, peraí que me vê Tem 206 reais A gente já bateu a meta A mão isenta o favorite animal I5 Please describe your role na Team Dynamic Deixa eu ir lá fora Abre a porta, galera Não, pula essa porra aí Só escreve I4 e 0 e 5 Cadê a Mara? Eu tenho que buscar a Mara Mano, eu acho que a Mara morreu, viu? A Mara deve estar agressiva A Mara, a Mara Não, tá viva Ela tá viva Ela tava num labirinto que tinha uns quadrados com uns números É, então Vocês são aquelas portas Mano, nós vamos buscar ela lá Aí, ele ali, ó I5 e 0 Então, ó Eu vou apertar aqui, ó Eu vou fazer aqui I0 Abre a porta Não tá funcionando Ah, esse 4 Põe R4 Eu acho que é o R4 que falta pra abrir É, eu fechei Ficou vermelho Ah, tá Mas eu acho que isso foi fechando Eu acho que eu acabei de trancar ela ali E ela tá no final ali Ela não sai Eu vou tentar buscar ela, mano Mas não tem nada ali Ah, eu tô parado? É que ela deve estar prendida Vamos resgatar Resgatar a minha amiga, Ana Eu não tenho que ter esse silêncio Alô? Alô? Que susto Meu Deus Vamos ser a susto Eu acho que tinha um labirinto Galera? Mimi? Oi A gente veio te salvar buscar Oi Mimim Nossa senhora Cara, eu ouvi muitos barulhos aqui Tem uma porta aqui Não tem mais Vixe Vem aqui, vem aqui Segue a gente Segue a gente Eu achei que todo mundo tinha morrido, velho Eu passei todo mundo Nesse mapa inteiro Eu achei ninguém Não é que não é aqui Eu acho Tá todo mundo lá na nave Já Eu tô meio perdido também De leve, galera Mas a gente vai achar Não, ó É aqui, ó É pra cá É pra cá, pra cá Pra aqui, ó Aqui, ó Tá Pra aqui, ó É pra aqui, ó Aqui, vamos Oi, oi Cara Eu tava gritando Dentro desse negócio Amigos Amigas E nada Vamos, vamos Que se der merda Eu tô passando E você tá viva ainda Ninguém morreu, sério Ninguém morreu, né Para Vem, gente Ó, dá pra pular aqui também Se você tirar com o item pesado Você vai pulando Boa É porque eu tinha escutado Barulhos de bicho Ó, gente Eu acho que Era forte Era da linha Ficando a porta Não Mas eu tava parada ali Há muito tempo Vem, cara Vem, você é outra sala Se você aperta aqui Você sai com a nave mais cedo Se você soubesse Acho que não morreu Aqui, ó Aonde? Aqui, ó Essa alavanca aqui Ah, alavanca? É A parte da nave Segura aí Tem algum bicho dentro Da parte Pode segurar Pode mandar a gente embora É isso Boa Acabou? A gente não vai entregar agora É, a gente vai ver Não, mas a questão Não, Danerco Acho que ele ia dar certo Porque o bicho tava dentro da nave É, então Tem Esporta aí E a gente fica Sendo morto Sendo morto É na frente Estranho Ô, Dublar Não tem o que fazer Vou esperar aqui Por que eu sou o Lazy? Employee sempre, velho Porque você é Lazy É um Lazy, hein? Tá, tá compondo Zero dias Ó Alguém vai na Terminal ali Bota tudo Ah, dá pra guardar item Tem no armário Não lembrava disso Acho que a item é pequeno Só Dá pra guardar Lanterna Também É, isso aí não vai dar não Caramba, é Como é que vai O que será? Cara, guarda Volante de fuso Pô, tem dois A gente precisa Falta quantos A gente atingiu a meta? A gente vai bater aqui já A gente atingiu já É que a gente pode escolher Quanto a gente vende Ô puta merda Socorro Vou te esmagada Então, eu acho melhor Alguém ficar aqui Não, pra caso dê merda Daí Fico, pô Eu fico Não, mas pode ir lá Ah não, já dá pra vender Gente, clica nesse botão Que vai dar Isso é ponto que a gente tá vendendo Porque se a gente tivesse antes A gente ia vender por menos Ah, é pra nós vender isso Ele tá vendendo pelo preço total Acabou? Tem mais coisa? Gente, o que essa campainha aqui faz? É pra chamar o bagulho pra vender Não sei Eu não sei Faz essa campainha não Não, verdade, sabe não O que? Eu não sei Acabou? Com covarde É Seguro é Desse marcado era do chão Deus eram reais Vou vender, vamos vender lá É porque não vendeu Tem que vender lá Tem mais nada pra pegar não, né? Guardou pra guarda lá Vai vender não Não vendeu nada? Ué Não, é que tem que apertar aqui a campainha Eu só tô esperando Tem mais alguma coisa pra vender? Não, né? Não Pode vender, pode não Ah, então aperta aí Olha o bichão aí Que isso? Que 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 isso? Gente Galera Vou sair Meu Deus Ninguém viu Galera Boa Gente Nós somos seis É, dá pelo menos seiscentos Se eu comprar Flashlight pra todo mundo E o walkie-talkie? Não é uma boa walkie-talkie, né? Eu já tenho lanterna já Aquele negócio de comunicação Eu não tenho Eu e o dupla Eu e o dupla tem lanterna Então não precisa de duas lanternas não Ah, então me dá uma Compre uma lanterna pra mim Então Eu quero também A gente morre dentro da nave Um walkie-talkie eu acho que seria legal Porque eu poderia ficar aqui dentro Dois, né? No caso É, tem que ser dois Vou ficar aqui dentro Ó, comprei Vamos pegar aqui, galera Se a gente dançar o suficiente Vai chegar aqui Não, vamos Ai Ó Natal Eu acho que eu devia ficar com o walkie-talkie Porque eu tenho um conteúdo a fazer O que vocês acham? Vocês concordam? Aqui, 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 ó Eu também acho Cadê? Gente, o que você aqui faz? Cala aí, né? O que você aqui faz? Vê aí? Daniel, o que você aqui faz? Yours Eu não sei Vê aí? O que você aqui faz, Daniel? Vamos parar na cacetada de lanterna Vou guardar aqui Ah, não Porque tem conteúdo de adoro Eu vou lá ver Eu não sei o que tem lá também Oh, não É o bicho do flagro Não, calma aí Calma aí Eita Ele não está pegando Eu vou entrar ali naquele buraco Só vou deixar a lanterna aqui Pra eu vou lá Tchau Eu quero ir lá ver Eu quero ir lá ver Um mar aqui Você quer tomar banho comigo? Um mar? Como assim? É, tem um mar aqui Eu acho que não era para a gente estar aqui, meu amigo Eu acho que sim Eu vou fazer conteúdo E a galera lá esperando a gente Achei um jornal e o som atrás da parede de setembro 4 e o som atrás da parede pois é vamos 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 mim vamos agora e aí como sobe a escada direito trancar a gente me mano os filha da puta eu achei um jornal lá embaixo eu acho que dá para deixar eu acho que é melhor deixar ligado sempre que você não sabe quando que o grupo vai querer quando entrar na sala eu vou brincar de a luz tem menos chance de vir bicho eu peguei um walkie talk aqui é para ligar se tiver desligado você não vai saber oi 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 você pode me dar licença oi 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 a gente vai ter umеры e eu sei vamos vamos ir uma coisa eu aviso vamo ir no mundo diferente 225 agora, hein? Ó, dupla. Ó, quando a Georgia tava carregando o item, ficava um triângulo verde. O que é voando aqui? Tudo que eu sei. Triângulo verde, ok. Ah, é o papel verde. Mas aí eu não sei, de repente é uma coisa grande que ela tava carregando, sei lá. Mas era um triângulo verde. O bicho fica vermelho, Daniel? Aproveite a minha visão. Se tiver código aí, a porta. Mas eu acho que quando tá verde, tá aberto. E vermelho, tá fechado. Partiu. Fica em perto da Georgia. Fala com a Náuz e chega perto da Georgia. Estarei aqui. Eita. Achei que tem floresta. Eita, floresta. Floresta. Não li o resto. Alguém já foi embora. Daniel. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É fácil de se perder nesse aqui, tá? Eu tô vendo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ajuda lá. Câmbio, dupla, câmbio. Meu Deus do céu! Cumbi! Meu Deus do céu! Caralho! Dupla, tem uma borboleta aqui. Câmbio. Ai, meu Deus do céu! Uma borboleta senhora. Ai! Era uma gurus. O negócio passou no meu pé! Câmbio. Mano, não é possível. É... A pão já acabou de cair, Câmbio. É... Daniel. Bom, tem uma entrada ali, gente. Esse lugar é só suporte a quatro pessoas. A gente... É, galera. Tem que fumar. Tem que fumar. Tem que fumar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Daniel falou pra você apertar em quatro no terminal. Ai, a gente tô recortando. Ele abriu. Ele abriu. Ele abriu. Ele fechou. Dobra, abriu. Abriu. Bicho! 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 Não posso jogar isso, senhora! Bicho! Não, não acredito. Todo mundo morreu, velho. Mano! Mano! Por que que ele fechou a porta? Ele trancou a gente com a porta! Cadê você? Cadê você? Sai sim, mano. Mano! Mano! Eu gritei muito. Velho. Mano. Abriu a porta na porta. R4, 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 R4. É... Eu acho que a porta... Vambora. A porta principal. O meu é da Jovem velho, porque a gente ficou trancado lá dentro, gritando. Caralho. É porque a gente fica da porta e a gente acabou vindo aqui. Mas tem a porta principal. É isso. Meu Deus, mano. Mano. Meu grito é ruim. Ah, 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 ah! A porra do bicho não vai embora. Caralho. Mano. Ai. O duplo não sabe que a gente tá morto, mano, eu acho. Mano. Eu e a Jovem é gritando que ela foi muito boa. A Jovem é... O bicho, o bicho, o bicho, o bicho... Mas lá em cima é a melhor coisa aqui debaixo ou não? Ah, a gente morreu, cara. Vem aqui. Morri, velho. Eu fiquei travada ali. Eu tava pulando pra caralho, tentando sair. E eu fui travada por vocês, mano. Não, gente. Duplo fechou a porta. Eu olhei pra trás. Ele fechou quando a gente entrou. Mano, duplo matou a gente. Ele abriu a porta, fechou a porta. Abriu a porta. Aí a gente entrou. Aí ele fechou a porta e eu... Abre, abre, abre. Não sei o que ele tava ouvindo, né? E aí a aranha comeu a gente. Mano, que tristeza, cara. A aranha comendo a gente. Ah, mano, eu não acredito. Mano, eu acho que a maré que fechou. Não acredito que a maré fechou, cara. Tipo, ele mexe nas luces e nas portas. Eu não acredito. Eu apertei o negócio e aí alguém começou a gritar. E eu apertei o outro e aí todo mundo começou a gritar. Eu achei que era o Duplo. Porque ele ia falar com o Duplo assim. Mano. 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 É verdade. Foi a maré. Porque... Eu também falei assim. Dois, fala pro Duplo peça a R4. O Sol. E aí você abriu. Eu falei, nossa, que resistente. Mas não foi o Duplo. Depois que a gente entrou, você falou. Duplo, aberto a R4. Tu quer abrir. Só que é porque eu tinha abrido, aberto a R4. Abriu. Fechado. Aberto e fechado três vezes. Merda. A Mara que matou a gente, então? A Mara. A Mara. Mano, meu Deus, velho. Talvez o Duplo. Mas provavelmente foi a Mara. Porque duas vezes que abriu e fechou foi a Mara. O Duplo nem deve saber o que é. Quem tá falando de a R4. Ele falou alguma coisa pra você? Eu não ouvi. Porque tava muita gritaria na hora. Caramba. 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 Arroga. Caramba. C comprezão. Caramba. Eu não tinha visto, mas eu escutei. Caramba. Caramba. E como é que aconteceu? Caso de busto é um peixe. Olá, nãoieß você. Nossa. Mas dá pra gente forçar eles... Dá pra forçar o autopiloto, né, gente? Bom, mas é aí, vai acabar, eles vão pegar... Não, então, é pra se você quiser ser cuzão, tá ligado? Eu só escutei o barulho. Mas engraçado, conteúdo, mimi, porra. Vai sobrar só o duplo na nave, a gente vai enxergar. Vai sobrar só o duplo na nave, a gente vai enxergar. A gente tem que ter uma barulha, uma coisa, a gente vai enxergar. Mas, de ter isso, eu não faço o dedo antes da saída. Não, a gente vai dizer o seguinte, o Daniel vai sair. Então, o Daniel fica na nave, quando ela sai, a nave, a gente solta. Não, tá, mas eu não sei... A comunicação apareceu fora, a gente... Eu acho que eu lembro, mas é pra certeza. Mano, eu tô com um ponto de medo de bretar aqui e o pessoal reclamar comigo. Relaxa, mimi, só vai escutar o quê? Olha pra todos os lados que você tá passando. Escuta o quê? Tô pra caralho, uns 45 minutos já, de conteúdo, puro conteúdo. e o dupla paradinho ali, tadinho mudo, imóvel observando ele tem que fazer, porque ele tem que tirar o rádio dele certo ele, que se der algum problema ele mete o pé ele vai mexer em tudo ali, o bicho mataram ele e ele não tá vendo manda ele ir devagar ele, ele, ele vamos ver se tem um bicho, vamos ver se tem um bicho manda ele ir agachado vamos ver pro computador vamos ver se tem um bicho tá jogando Five Nights at Freddy's ali esse best, ó, como ele vai Five Nights at Freddy's ó, ó, estão indo meter o pé vamos meter o pé você abaixa o menor e vai ficar jogando por fora prepara aí olha só com três com três com três votos dá pra gente foder todo mundo menos o clube mas eles tão levando coisas, a gente já fica pobre eu quero que deixe o negócio na nave volte pra lá e a gente mata eles mano, a gente perdeu muita lanterna cara pô, eu mataria eles perdemos um rádio perdemos três lanternas calma, deixa o se o Daniel entra fica preparado se o Daniel vai chegar no avião antes e a Mara vai ficar de fora a gente puxa o Autopilot nem sei se é rápido a Mara tá com coisa na mão e aí a Mara acho que vai dar merda a Mara não queria muito tudo, aí pelo menos a Mara que ela matou a gente todo mundo morreu, foi tudo errado, morreu todo mundo foi naquela hora todo mundo morreu todo mundo morreu tinha uma porta com um bicho que matou todo mundo a Mara vai sair a Mara vai sair a Mara vai sair a Mara vai sair Quem é que tá cagando? É, eu também. Mas eu vou puxar o meu. Por mim, a gente vai embora também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá sem nada. Da última vez a Mara sabe o que vai acontecer. É que ele vai pegar o seu item, porra. Deixa a Mara aí. Se o arreio, você vai embora, tá bom? Não. Toma. Não, vai a Mara. Não, Daniel, não. Mara, não, Mara não cairia. A Mara é muito medrosa, medrosa. Meu Deus, tem alguém com o Daniel? Tem? Tem, tá ouvindo esse passo? Dudum. É. Tem um bicho aí com ele. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Entendi. Oi, 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 oi. Eu falei, tem alguém gritando? Mas, Daniel, eu acho que tá todo mundo gritando. Então, galera, eu vou dirigir a ideia. Eu dei de cara como um cara de tamanho médio. Vambora, então. Ai, eu tô só esperando o xing que eu vou levar na próxima. Quando todo mundo for. Nossa, ainda bem que ela tá preparada, essa vagabunda. Ela sabe, ainda bem, Daniel. Vai ter que me pagar uma garraganta nova. Mas, olha, pelo menos a gente tem peido. Negócio de peido. Agora que eles voltam. Ai, Mara, vai tomar... Você coisou a gente, velho. Mara, você literalmente... Você não abriu a porta. Você puxou a porta com a gente dentro com o picho. Ninguém conseguiu sair. A gente perdeu três lanternas e um rádio, mano. Mano, eu vi tipo assim. A porta tava fechada. Ai, o Daniel falou assim. Fala pro duplo apertar R4 no console. Ai, a porta abriu. Eu falei, nossa, que rápido. Por que o duplo não ouviu isso? Porque a George tava com o rádio. Ai, entrou eu e o rei. A porta fechou. Abrindo de novo. Entrou a George. E a George falou, aperta R4, dupla. E aí a porta... E aí eu escutei. Ai, eu vi que a bicha. Ai, bicha, a gente ligou a lanterna da aranha. Ai, a gente espalmando. A gente espalmando que tava aberto. Minha porta fechada. Minha porta fechada na nossa skype. Velho, a gente espalmando que tava aberto e você fechou. Mano, eu tava assim, ó. Vem cá, George. Vem cá, George. Vem cá, vem cá. Eu tava assim. A gente vai me dar uma olhando pra frente. Ela falou, ó, o bicho. Eu tava olhando pra frente. Ela falou, ó, o bicho. Eu só virei assim, ó. Devagarinho. Aí eu vi uma aranha vindo pra cima. E eu falei, ó. Cara, eu só ouvi os gritos. Eu não ouvi mais nada. Eu só ouvi os gritos. E eu perguntando. O Daniel tava do meu lado. Eu perguntando pro Daniel, tem alguém gritando? Ai, tá me mudando atrás da porta. Abre a porta, pelo amor de Deus. Abre a porta. Cara, eu gritei muito. Meu cabelo tá doendo até agora. Cara, vocês viram a minha tela quando eu fui tentar voltar ali? Não, não. Não, não. Não, não. Não, gente, eu vou voltar lá. Dá um pra ver se sabe o que aconteceu. O Daniel pintou pra fora do meu. Eu vou levar aqui o walkie-talkie, viu? Bom, agora eu vou tentar prender agora com o bicho. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. A gente vai pro mesmo lugar ou não? É, o mesmo lugar. O mesmo lugar sempre. Não, a ponte vai cair. Não vou em ponte nenhuma, não. Tem outra ponte pra esquerda. Não, passa uma pessoa e passa a outra. Se passar um por um, não passa nada. Ó, vem cá, alguém comigo. Tô indo. A venda ali, ó, essa aqui é de concreto, essa aqui é de boa. Ah, caramba. Mas conta, câmbio. E a saída de emergência é logo aqui embaixo, ó. Beleza, câmbio. Peraí, já volto. Vocês escutam falando com dupla no rádio também? Ou não? Eu tenho que apertar. Não, eu escuto você falando, mas eu não escuto a resposta dele, não. Ah, tá. Então, beleza. Eu não preciso ficar apertando o texto e coisa junto, então. Eu sou o Laysen Poi. Eu não tenho... A Mara ficou lá para trás. Eu quero seguir os estamos dentro, câmbio. É o quê? Por que vocês estão saindo por eles? Cadê o quarto? Ah, porque a Mara foi fazer alguma coisa, não sei o quê. É aqui? É. Que susto, filho da... Cara, você idiota! Não, mas eu quero dizer que eu não sei a fé, hein! Depois da direita, você pagou a esquerda. Ah, mas o porco! Não, mas o porco tá falando comigo. O que você falou, câmbio? Ih, eu me perdi no Daniel. Já vejo alguns itens. Naquele caminho que você tava, se você pegasse a esquerda, depois da direita, talvez você pegasse, tá? Tá. Eu deixei o melhor item lá fora, viu? Ah, tá bom. A gente vai se perder daqui a pouco. Ah, eu quero entrar. Tô com medo. Ah, eu vou deixar. Ih, tá trancado aqui, ó. Tá trancado aqui. Eu tenho charola. Que susto, pô. Não, ela já é pacífico, mais ou menos. É. Hum. Caramba, que susto, pô. Não grita mais, não. É só você não ir na área dele. Eu também vou sempre vou contar o inimigo. Eu vou passar de novo. Não, não vai lá. Agora eu espero manter. A gente viu o câmbio. A gente viu. Ele tá... Sai! 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 Não, a gente viu. Relaxa, ele é pacífico, mais ou menos. Mas a gente tá tudo bem. Ah, eu tô com medo. Eu vou levar... Ah, só que medo. Dentro da pagueira. Eu tô saindo. Não, não, não. Que coisa. Isso aí vai chocar, não sei. Aparece na esquerda. Atrás de você nesse momento. Suspeito. Aqui, câmbio? Tem algumas coisas ali fora. Não, atrás de você. Tem aí o que que vem aqui? Tem uma parede sem nada. É a porta que ele tá ficando correndo. Não sei. Minha lanterna tá acabando. Tô deixando ela ligada. Foi isso aqui que a barra ficou mexendo. Ah, mano, na moral. Isso, tá tudo aqui. Oh. Vou olhar pro teto, poderia falar. Ah, tô com medo. Na sua direita tem dois itens, mas tem inimigo. Não vai, não vai, não vai. Volta, volta, volta. Lacraia, lacraia, lacraia. Tem aproximadamente dois ou três inimigos naquela hora. O dupla falou que tem dois bichos ali. E tem lá também. Ah, tem uma gosma. Tá vindo aqui? Tem uma gosma. Tem uma gosma. Tem uma gosma. É só não pisar nela. Ela tá vindo pra gente. Dá pra pular por cima dela, viu? Não, sou muito fã de partida. Tá comigo. Menino! Dá pra pular aqui. Tem um pulador aqui. Deixa eu ver se consigo chamar ela pra cá. Ai, gosma! Não vai dar como. Chame ela, chame ela. Vem, vem, vem. Você é onde? Eu não sei se ela tá aqui ou não. Vem, vem. Ela tá aqui? Pode sair. Sai, porra. Sai, caralha. Puxa ela aí. Puxa ela aí. Puxa ela aí pra eu sair daqui. Ela tá vindo. Então, a gosma tá se movendo. As metas estão antes. Veio. O quê? Olha pra mim. O quê? Tava... O quê? Tá vendo? Ah, o quê? Não. Gente, puxa a gosma. Puxa a gosma. Adoro, não. Ela tá aqui dentro. Não, puxa pra você. Eles estão puxando o inimigo até eles. Câmbio. Não, pode embora que eu puxasse. Ok, a máscara. É, não tem nada pra lá. Vem comigo, então. Vem comigo. Não, é que eu ia pular. Pular no outro. Aí, agora... Aí, foi. Obrigada, viu, gente? Ela tem aqui, Che收. A gente tá preso. Não, não! Vocês estão presos? Eu vou deixar a liga passar e vou pular. Não, não. Ah, tem pra você. É... Puxa bem pra aí. Puxa bem pra aí e dá a volta. Não, não. Fica lá, fica lá. E eu puxei. Tem uma passagem. Não. Oi, Mimi. Tem uma gógema ali, viu? Então toma cuidado. Ih, tomei uma bateria. Gente, gente, gente. Gente. Gente? Gente, gente, tem um motor aqui de luz. O dupla falou que ta em perigo lá, viu? O que ta em perigo? Ele? Uma coisa que vem. Ele ta em perigo. É. Vou conseguir aonde? Isso! A gente tem que sair. A gente tem que sair. A gente tem que levar isso aqui aí pra fora, mano. Vamos vamos. E o bicho? É o bicho. Dundun. Gente, gente, alguém fica com walk a tookel. Fala com o dupla. Gente essa ponte não dá. Vai dá sim. Fica ai com apont, fica ai. Como que usa? Pira o aponte e caixa de perdoe. Pelo amor de Deus, pega esse walkie-talk, eu tô sem coisa! Ele tá aqui, ele tá aqui! O bicho tá ali embaixo, ele tá embaixo! Liga, liga com o Q, liga com o Q e clica no botão esquerdo, você fala com o doutor. Tem um bicho, tem um bicho, tem um bicho! Gigante! Olha ali, olho, olho! Olha, tá no botão! Cadê a Jovem? Mimim! Ela meteu o pé, eu acho, velho. Cadê a Jovem? Ela foi, ela tinha ido lá na ponte. Meu Deus do céu! É lá embaixo, bicho, é lá embaixo! Olha ele andando bem aqui! Olha lá, ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo! Ele tá subindo, ele tá subindo, Jovem! Mano, Jovem, não sei quando ele foi, tá? Não sei. O bicho subiu, tá ali. Não sei onde a Jovem tá. O Daniel saiu, onde ele tá? Não sei. Mano, eu não sabia o que isso aqui fazia, na verdade. Eu só vi o pessoal jogando e falando que tinha que pegar esse aqui por último. Eu acho que eu matei o Daniel, Mimim. Talvez. Mimim o bicho. Mimim o bicho. Acho que a Jovem morreu. Me espera, me espera! Toma, eu tô pesada, eu tô pesada. Gente, tem algum monstro apagando a Luiz aqui. Ai, Daniel, você tá vivo, eu achei que eu tinha te matado. Eu tenho Jovem. Cara, tinha um bicho gigantesco! Vem, vem logo! Tem um gigante rondando, ele rondou por aqui também. A Jovem chamou eles do mundo. Liga essa porra, velho! Ele tá apagando sozinho. Não dá, o monstro tá apagando. Ah, tá. Sei lá, algo tá apagando, sei lá, energia. Recarrega aí o walkie-talkie aí. Não é possível. Gente, o gigante tá rondando, o gigante tá rondando. Vambora? Ele entra aqui? Não sei, vamos garantir que vambora. O cachorro entra o gigante. Gente, esse tempo todo eu tinha desligado o walkie-talkie. Olha o Dudu! Vocês estavam me ouvindo falando? Tem que apertar aqui, senão... É que eu peguei o walkie-talkie. Ai, 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 ai! Não deu, velho. Calma, Melody! Calma, Melody! Calma, Melody! Mano! Eu tinha visto... Eu vi o negócio... Eu vi o negócio da porta, eu achei que era um bicho, velho! Calma, Melody! Calma, Melody! Estamos bem? Estamos bem? 161, tá bom demais. Gente, minha comida tá chegando, então podem ir. Não! Eu e a Joyce ficam aqui, eu e a Joyce ficam aqui. Podem ir. Eu levo o rádio. Quem levou o rádio, deixa ele ligado, pelo amor de Deus. É que a Joyce, a Joyce, ela falou assim, clica aqui. Só que o negócio já tava ligado, eu acho que esse visorzinho aqui ligado. Aí eu cliquei aqui, o negócio desligou, e eu falei, falei, falei e não me ouviu. Eu achava que ele ligava quando eu te dava, mano. Carrega antes de ir, deixa 100% e vai. Carregar? Tem como... Onde carrega? Aqui, 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 aqui. Minha lanterna dá pra carregar também? Dá. Carrega aí tudo antes de ir. Gente, eu acho que desde que a gente não morra, a gente já tem dinheiro suficiente. Mano, esse bairro não tem dinheiro suficiente. Parece, parece. Esse é o melhor item do mundo. O que? Eu já puxei a alavanca, agora já começou. Voltei. Vamos. Quem que vai? Duva vai ficar aqui? Voltei. Voltei, eu vou ficar aqui. Vai, vai. Quem levou o rádio? Amara, né? Ali naquele canto danado ali, ó. Você não queria ver? Tem a colmeia. Não chega perto dela. Vai do lado pra entrar. Não deixe... Não chega perto da colmeia, perto. Vai ficar também, Henrique? Não é bom, né? Mas a Jorce tá aqui. Ah, se bem interessante, tá off. É, a Jorce tá off. Amém, que a Mara já foi sozinha. O que é a Jorce? Não, tá chegando 3 minutos. Ela já... Ela vai morrer já, mano. Vai! A colmeia! Fecha aí, fecha! Pegou a colmeia, Daniel. Eu peguei, eu peguei. Só o Daniel pegou a colmeia. Caralho, que susto, velho. Não vai pra aquele canto danado aqui. Ai, ai, ai! Ai, ai, Daniel! Morremos, 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 morremos. Daniel, matou todo mundo! Daniel, Daniel! Daniel, Daniel! Gente? Meu Deus. Amigos? Eu acho que todo mundo morreu. Mano, não acredito que ele fez isso. Mano, não acredito que ele fez isso. Ou dupla! Ou dupla! Não é possível. Não é possível. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, mano. Não é possível. Acho que ele tá rindo. Não é possível. O Daniel matou todos nós. O Daniel matou todos nós. Eu acho que ele tá aqui pertinho. Mas que Deus. Eles vão morrer agora. Eles vão morrer se eles não fecharem sair a tempo. Tá, não passar a literatura. Pô, eles têm que voltar pra lá. Pera aí, se ele falou, ai, a gente tem dinheiro se a gente não morrer. Eles morreram? Vamos lá ver. Dupla. Dupla. Oh, meu Deus. Vamos devagar. Ih, rapaz. Alô? Ah, o Daniel ali! Opa! Então, galera. Matei todo mundo. Então, o Daniel matou todo mundo. Ah! O rei tá lá. O rei tá lá ainda. E não tem como eu olhar o visual da câmera porque ele botou uma câmera em cima do visual da câmera. E se eu passar ali, ela morre só que me morre, eu morro. Vamos matar agora. Agora eu não faço ideia, mano. Mano, tem dois bagulhos de abelha, velho. Mano, eles iam sair embora, velho. Eu não fui nenhum. Tem dinheiro, não é um principal. Tava bem na torta ali. Eu quase me... Eu quase me perdi. Ah, mas nós morreram muito de triste, né? Morremos, mano. O bagulho... O bicho entrou lá dentro, velho. Eu fiquei com... Eu fiquei com pouca vida. Eu não conseguia sair, mano. Você não conseguia. Cadê vocês? Mano... Eu... Mano. Mano. Mano, é sério? Eu fui olhar. Olha o Willys, que legal. Você já veio? Não, é uma pena. Não, velho. Não tinha isso. Ah, não. Eu peguei a placa. Vou entrar. Mano, ó. Não é possível. Quem morreu? O do Pleasures, né? Não, mano, mano. É, eu perdi. Não é possível, gente? Não é possível saber. Eu acho que a Jean vai entrar. A Jean vai morrer. A Jean vai morrer, eu acho. É, eu acho que... É... É, eu penso no marco. Não é. Eu acho que a Jean vai entrar. Daniel, acho que a gente vai morrer. É, tá, vamos tomar cuidado. Não, pega a minha... Eu tô perto dela? Eu tô perto dela? Tem um bicho aí, tem um bicho aí, Daniel. Daniel, tem um bicho aí, você. Vamos ver. O rei tá falando. Deve ser a geeletra, não? Ah, então eu acho que a gente volta. Acho que a gente vai na principal. Caramba. Pega a minha pá, a minha placa de pá. Ah, pega o outro. Fica aqui nali, véi. Aquela abóbora. Eu vi ela ali atrás. Ela se mexeu em lugar. A abóbora? Sim. A abóbora é um monstro. Isso é um bicho. Ah não, tem outra abóbora. Não, acho que a gente tá no mundo. Tinha duas. Mano, nem pra avisar onde tá o meu corpo. Meu corpo tá bem na porta. É só pegar a minha placa de pá. Vai ter umas pedras de quê? De quebra? Explosão! Tinha uma mina no chão e eu morri. Ah. A primeira vez que eu entrei não tinha. Eu tinha a placa de pá e peguei. Aí a segunda vez eu... Ah, um item aqui. Fui pegar. Um item... Bum! Me explodiu. Era uma mina terrestre. Passarinha de boa. Não, é um bichinho. Um bicho de terra. Tô no nosso marido! Meu Deus! Mano! 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 O Daniel falou. Não vamos ali naquele aqui. Caralho! Caralho! Todo mundo jogando na cara da dele. Gente, minha prima achou que eu tava morrendo de tanto que eu grito. Ah, tá assim. Valeu. Eu acho que ela tá foda. Eu acho que você morreu. Mas eu vou pegar o item dela ali. E vou pegar o item dela ali. E vou pegar o item dela ali. Ai. Mas quando eu me curo. Meu item é meu corpo. Mas eu não tenho cura. Não tenho cura. Mano! O Daniel botou a colmeia aqui e deu uma... Mano! A Jeovia me deu duas porradas na cabeça. Só pra... Só pra... Só por que sim. Agora meu corpo tá todo vermelho muito. O Daniel, ele botou a colmeia ali atrás. Ele falou então. Ninguém passa ali. Ai, beleza. Ai, quando a gente... Eu tô com minha vida toda vermelha, cara. Eu também tô toda vermelha. Ai, meu Deus. Pegou meu corpo. A Jeovia me deu duas porradas na cabeça de graça também. É, e eu dei uma cabeçada nela também. Me tirou mais vida. Ó, Daniel, tá atrás. Não tem o que ver. E aí, senhor? É, eu que sou curado, mano. Você ouviu? Você ouviu, né? É, eu me escutei, me escutei. Olha que coisa... Como que a gente se ajuda? Como que a gente se ajuda? Ajuva! Ajuda! Aivisa! Não, bicho. Bicho! Ai, eu tô tentado! Anda, anda, anda! Caralho que caralho que caralho Vem fora, veste a porta Daniel Vestei ele, vestei ele lá fora Vestei ele lá fora O Daniel trouxe essa coméca Agora esteja ta coméca Ela deu só uns 50 contas Opa Matou 3 Opa gente Como que você morreu Jovem? Como que eu morri? Vou explicar A primeira vez Entrei lá achei uma linda placa de party ao lado da porta Peguei olha que legal minha placa de party Blum 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 Bati na hora eba eba Ta bom vou usar para matar inimigos caso eu veja um magosmo Ai ta bom voltei lá Abri a porta Olha um item aqui no chão redondo Deixa eu olhar ele Era uma mina e me explodiu Na porta Na porta Na porta Porra Eu vou pegar Vamos assistir uma coisa Pum Eu e a Mara a gente fez simplesmente uma torre automática É verdade E eu ia me jogando na boca dela Ainda bem que o Daniel veio com a mãe A gente concluindo Vocês querem pegar mais? Não Agora acabou o tempo também Pera ai Pera ai As homens da colmeia Não O Daniel fica longe da colmeia A gente aqui dentro da colmeia Vim na George Os bichos Os bichos Ai eu saio correndo Falei pro rei Fecha a porta O rei Falei pro rei Vem embora Os bichos estavam me mordendo Eu só corri Ai eu com medo de vir pegar o rádio Pra falar com o povo velho Eu comprei de me pegar lá um negócio pra falar um pouco, gente. Não, vamos pegar minha gargão pra fora. Agora é só vender? Só vender. Vai, a caixa de pressa a gente tem que abrir, não? Tem a caixa ali. Ele vale mais. Será que tem que ver? Contra o remoto? Onde põe suas roupas? Vai, contra o remoto de ninguém. O monstro ficou puto, eu fiquei tocando muito a sirene. Acabou? Vocês vão morrer aí, mas aqui, olha. Foi tudo? Tem um negócio aqui ainda, tem um negócio aqui ainda. A gente não precisa, a gente pode guardar. Deixa eu explicar como é que funciona. Tipo, se a gente morrer, vocês viram? Se todo mundo morrer, a gente perde tudo que era nada. Só que, isso aqui vai começar a ficar mais difícil. Então, se a gente tiver mais sobrando aqui, pode ajudar. Pode ajudar a gente a vender pra uma cota mais difícil depois, entendeu? Então, há uma relação de... Você tem bastante confiança que a gente não vai morrer. Mas não tem nada que fique aqui no próximo lugar? A gente morreu. Pelo menos é essa placa de party, foda-se. Não, a placa de party não. Você pode jogar ela, não. Vendi, eu vendi. Não, não. Já vendi. Eu vou pegar ela de volta. Não dá mais, caralho. Mano... Mano, você botou o melhor item pra não coisar, mano. Você jogou minha placa de party. Ele vai ficar puta. Foda-se e paposa de pede, tem qualquer coisa na cama. Tem que parar de gritar, 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 tem que parar de gritar... Alguém morreu! A gabéu morreu. Cara, eu tenho que parar de agarrar. O beijinho encolheu ela. Vou deixar caindo. Parecido, foda-me. Ficou brusinando a cara dele até. Vendeu ali o bagulho. Nem vendeu. Vendeu. Vendeu não, tá aqui ainda. Vocês querem parar por aqui? Pode ser. É, eu já levei reclamação. Mimi, eu vou morrer por você, Mimi. Se eu conseguir vender. É, molezão. Caralho, que susto. Eu também já tomei escudo aqui. Eu não to nem escudo. É foda, é foda. É foda. É, eu acho que aqui tá bom já, né? E é aqui, galerinha. E é aqui. O molinha de conteúdo. Bom, gente. E é aqui, galera. Muito brilhando pela companhia de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E falow, galera. A Jovem é bom. A Jovem é bom. Não vai ser acreditada no vídeo. Foda, mano. Mas ela deu um ótimo conteúdo ali no bicho ali que comeu ela. Foda-se. Levou minha placa. Levou minha placa. Perdeu todo o dinheiro da minha placa. Me matando e ele me jogou pro bicho comer. Quais são seus comentários? É nóis. Bom, gente. Tá bom, né? Tá bom. É isso aí. Isso é bom. Tá bom. Horrores. 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 Horrores.